Marília, você tá fazendo show há alguns meses, né? Você é compositora há muito tempo, você tá fazendo show há alguns meses. O que é que tá mais mexendo com a sua cabeça, escrever ou cantar? Escrever não tá dando tempo, né? Graças a Deus, assim. Porque acho que quando a gente começa a fazer alguma coisa, a gente tem que focar. Mas agora eu tô voltando porque tá vindo o projeto do próximo DVD aí e a gente tá voltando a escrever pra fazer o repertório novo. Quem é que já cantou, quem é famoso que já cantou as letras de Marília Mendonça? Henrique Juliano, Jorge Matheus, Cristiano Araújo, uma turma boa, Lucas Lu, Coéssia Safadão, Javiões Forró, uma turma grande. Mas agora quem vai fazer sucesso com essas letras é você. Se Deus quiser. Ok, obrigada, sucesso pra você. Obrigada.